Bom, o lado onde a gente posta os stories no Instagram, apareceu um novo ícone do nada, o chamado ano do boi. Eu acho que provavelmente isso também deve ter aparecido para você. E isso gerou grandes curiosidades pela internet. Alguns estavam achando que o Instagram estava fazendo referência à política nacional. Já outros preocupados, achando que isso se tratava de uma traição. Mas será que isso é um aviso? Mas enfim, o que significa esse tal ano do boi? Então fique comigo que eu vou te explicar tudo. Opa, eu sou o Alexandre Soares e esse é o canal do boi, ou quero dizer, o canal palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. Deixa aí o seu like nesse vídeo que me ajuda bastante. E se você gosta de temas e assuntos curiosos, então se inscreva aí. Bom, eu quando vi esse perfil do boi no meu Instagram, três coisas eu pensei. Primeiro, eu pensei que seria alguém que eu seguia e não estava lembrado. Segundo, que eu pensei que seria algum perfil que eu seguia e de repente mudou de nome. Terceiro, eu pensei que poderia ser um aviso do Instagram. Tipo, igual lá do Big Brother, vazando informações dos participantes. Mas eu descobri a verdadeira história por trás do boi. Calme que eu vou te explicar tudo. O Instagram liberou duas opções do ano do boi. Uma que são os stories e outra que são os filtros da câmera. E ao usar, você ganha destaque na plataforma. E quem acessar verá você na linha dos stories. O boi tem muitos significados ao redor do mundo. No Brasil, como por exemplo, significa que você está sendo traído. E na Índia, o boi é sagrado. Mas essa referência tem a ver com a China. E eu vou te mostrar o significado de tudo isso. Como eu disse, isso tem a ver com a China, que segue um calendário diferente do nosso. E segundo o calendário chinês, 12 de fevereiro de 2021, se inicia o ano do boi, que é anunciado pela lua nova. Não só os chineses, mas alguns dos países asiáticos também segue o calendário lunar. E o ano novo para eles não é igual ao daqui do Brasil, que se inicia em 1º de janeiro. Para eles, o ano novo se inicia em fevereiro. Igual para nós aqui, o ano novo para eles lá também é muito comemorado. E também muito festejado. E rola muitos rituais e superstições. E segundo o calendário lunar chinês, eles comemoram atualmente a chegada do ano 4719. E assim como o signo solar, que aqui estamos habituados, são diferentes dos animais que representam o nosso signo aqui. Na China, esses 12 animais representam 12 ciclos, ou seja, 12 anos. E quando chega o fim desses 12 anos, o ciclo então se renova. Dentre esses 12 animais são o rato, boi, tigre, lebre, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cachorro e o porco. Esses são os 12 animais que representam o calendário chinês. E segundo a tradição chinesa, quando Buda convocou a reunião dos animais, apenas 12 animais que compareceram. E claro, esses 12 animais ganharam a honra de pertencer à astrologia chinesa. E assim a cada ano é representado por algum desses animais. E esse ano é o ano do boi. O ano do boi que se iniciou só termina em 31 de janeiro de 2022. Então, só relembrando, quando terminar o ano do boi, vai se iniciar um novo ciclo. Eu espero que deu para entender. Qualquer dúvida você comente aí embaixo, beleza? E outro detalhe curioso é que aqui, para você acompanhar ou olhar o seu signo, você olha pelo mês, correto? Já lá você olha o seu signo pelo ano. Bom, eu não sou de seguir isso, mas respeito quem segue. Aqui, por exemplo, eu nasci no dia 18 de março. Ou seja, o meu signo é peixe. De acordo com a data e o mês que eu nasci. Já pelo calendário chinês, é pelo ano. Por exemplo, eu sou do ano de 1989. Pelo calendário chinês, eu sou do mês de cobra. E só lembrando, o ano de cobra a gente teve em 2001, 2013 e só vamos ter em 2025. É, pois é. Em 2025 é o meu ano, o ano de cobra. Vocês que me aguardem, viu? Tá, e os últimos anos do boi foi 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 e agora 2021. Percebe-se que é sempre de 12 em 12 anos. E agora, o próximo ano do boi será em 2033. Ou seja, daqui a 12 anos consecutivos. E segundo o conceito chinês, o boi está relacionado à força, trabalho árduo e superação. E que, por coincidência, tem tudo a ver com o exato momento em que estamos passando. Então, pra você que me acompanhou até aqui, eu tenho mais a que desejar. Um feliz ano do boi pra você. Calma, que eu estou te desejando coisa boa. Ok? Se você entendeu ou gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal. E tamo junto, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus